Moisés Stucker, no Vale do Itajo. A gente começa com a Isabela, porque as unidades de saúde de Joinville, Isabela, vão abrir em pleno sábado, amanhã, para aplicar vacinas. Quais são aí as unidades que vão estar abertas? Isso mesmo, Marta. Ao todo serão seis unidades básicas da saúde da família, que serão então abertas para fazer esse mutirão de vacinação, porque Joinville, assim como todo o estado de Santa Catarina, ainda não conseguiu atingir aquela meta de vacinação do público-alvo. E por isso também a gente sabe que todo o estado liberou a vacinação para todas as pessoas que quiserem se imunizar contra a gripe. E além da vacinação da gripe, também será aplicada a bivalente contra a Covid-19 e também o reforço para quem já estiver dentro do prazo para receber o imunizante. Então, a gente vai agora acompanhar, em uma arte que a nossa produção preparou, quais são essas unidades básicas de saúde que estarão abertas amanhã, das oito horas até o meio-dia. São as unidades básicas de saúde Parque do Ar, Itaúm, Floresta, Bermevalde, Ademar Garcia e Jarivatuba. E é importante também a gente lembrar que é necessário levar o seu documento pessoal e também a sua carteirinha de vacinação. Ah, de repente você não consegue ir se imunizar amanhã, tem um compromisso durante a manhã de sábado? Não tem problema, tá? Porque durante toda a semana essas unidades seguem abertas para a vacinação. Além, também tem outro local de imunização, que é a central de vacinação, que fica, é claro, também aqui em Joinville. Então, é um esforço que a prefeitura faz, um grande pedido para que as pessoas busquem o imunizante, porque, gente, ele tá de graça, já foi aberto para todos os públicos, se fosse no postinho. Essa vacina é um pouquinho cara, então tá aí, ó, tá à disposição, é só chegar, receber o imunizante e se proteger. Lembrando, né, o inverno tá chegando, cada vez mais as temperaturas estão baixando, a variação de temperatura também deixa a gente mais vulnerável a doenças, principalmente a gripe, resfriados. Então, por que não, né, se proteger e antecipar, se precaver contra esta doença? Eu volto aí com vocês.